Semana passada eu trouxe um vídeo do Colosso Monkey do Tribute e hoje temos mais um pouco, mas dessa vez é do Colosso Yamori, que foi o Colosso que eles mostraram um pouco também. Fala galera, aqui é o Samurai e se você gosta de Xero Colossos e de Games, já se inscreva no canal porque eu trago vídeos aqui toda semana. Já deixa aquele like aí e bora lá pessoal! Eu vou explicar pra vocês tudo sobre o Colosso Yamori nesse vídeo e durante o vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas imagens do projeto Tribute, beleza? Todas ficaram bem legais e o trabalho de modelagem e texturização ficaram muito bem feitas. Os desenvolvedores estão de parabéns quanto a evolução do projeto e o desenvolvimento ao longo desse ano. Eu não vou comentar imagem por imagem pra não quebrar a explicação durante o vídeo e vocês vão se impressionar de como o Colosso está além de suas animações também, amigos. Por eu não ter trago um vídeo sobre esse Colosso aqui no canal ainda, essa é uma ótima oportunidade de conhecermos esse Colosso de fato, o Yamori. Ou melhor dizendo, o Yamori A. Digo isso galera, pois existe o Colosso Yamori B. Pois nos arquivos do jogo, o Yamori B é nada mais nada menos que o Colosso Kuromori. E por esses dois nomes serem basicamente iguais, mudando somente a letra, que no caso seria o Yamori A pro Yamori B, fez com que muitas pessoas ao longo dos anos se confundissem sobre o Yamori ser uma versão quase beta do Kuromori. E eu confesso pra vocês que julgando pela aparência, lembra demais o Kuromori mesmo. Porém amigos, as coisas não são bem assim não. O Yamori é sim o Colosso que teria no Shadow. Na Art Book do game, Fumito Eda basicamente confirma que esse Colosso seria sim um Colosso a mais. Vocês podem estar se perguntando, como e por que esse Colosso é tão parecido com o Kuromori? Bom, é dito também que esse Colosso teria basicamente o tamanho do Kuromori, digamos quase que uns 15 metros. Mas amigos, os dois Colossos tem suas similaridades, mas nem tudo é igual nos dois não. Vamos lá. O Yamori tem seus pelos nas costas, coisa que o Kuromori não tem. E mais, a tonalidade do Yamori é mais acinzentada, em comparação ao Kuromori, que é um pouco mais escuro. O desenvolvimento do Yamori foi avançando até que bem na época. Tanto é, que o Fumito Eda deu uma entrevista pra Famitsu em 2005, explicando até mesmo sobre a estratégia de batalha dele. Bora lá. Ele começa dizendo o seguinte. O seu nome era Yamori. Mas galera, ele disse Yamori aqui, mas ele estava se referindo ao Kuromori. E isso bate com o que eu disse no começo do vídeo sobre o Yamori A e o Yamori B. Mas continuando, mas na verdade teria outro Colosso do mesmo estilo. Um Colosso que perseguiria você enquanto escalava as paredes. A estratégia para derrotá-lo seria agarrando-se em suas costas, dando um salto pra trás. Eu achei que isso seria inútil mostrar a mesma coisa duas vezes, então acabei reduzindo esse Colosso para um. Então galera, o que dá pra pegar aqui é que sim, o Yamori seria um Colosso a mais no Cheryl. Porém, o Fumito Eda não queria que a batalha fosse parecida, entre aspas, com a do Kuromori. Mas na minha opinião, a estratégia do Kuromori é bem diferente da do Yamori. Contra o Kuromori, temos que atirar flechas em suas pernas, fazendo com que ele se desprenda da parede caindo no chão. E contra o Yamori, teríamos que pular em suas costas enquanto o Colosso estivesse na parede. Então a desculpa desse Colosso não ter ido pra frente por ter similaridade com o Kuromori não desce não. Até porque similaridade aqui fica apenas no tamanho e na aparência do Colosso em ambas das partes, não na estratégia de batalha. Enquanto os Colossos Valos, o Barba e o Argus, eles são bem parecidos, não acha? Mesmo tendo estratégias de batalha diferente na versão final do jogo. O que você acha do Fumitu Eda ter tirado o Yamori por ser parecido com o Kuromori e ao mesmo tempo não sendo? Deixe nos comentários aí, beleza? Ok, quanto a localização do Yamori, galera, ele ficaria em um lugar chamado Sluz, no quadrante B3 do mapa. Que era basicamente uma eclusa que ficava perto das entradas da arena do Deird. E como conseguiram achar essa localização? Conseguiram conectar as imagens dos arquivos dessa imagem que vocês estão vendo aí de fundo. Que é de uma das versões anteriores do Shadow of Colossus. Então tudo dá a entender que ele ficaria ali mesmo, por essas redondezas da arena do Deird mesmo. O Douglas, um dos desenvolvedores do projeto Tribute, revelou um vídeo mostrando as animações do Colosso. Eu curti muito como está bem fluido as animações dele e eu já consigo ver esse Colosso em sua arena no futuro. E vocês amigos, o que vocês acham desse Colosso que por muito tempo acreditava-se que não existiria? E que sim, ele sempre foi um Colosso a mais e não a versão beta do Kuromori. Comenta aí. O Yamori do Tribute ficou incrível. Eu gostei muito das imagens que os desenvolvedores liberaram. E galera, quando eles liberarem mais imagens mostrando a arena do Colosso, talvez uma batalha demo num vídeo deles. Eu trago aqui pra vocês, beleza? As atualizações do projeto Tribute. Meu nome é Samurai e se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, já se inscreva no canal porque eu trago vídeos aqui toda semana. E se você quiser realmente ajudar o canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu que gosta de games ou até mesmo em um grupo que você participa de games. Espero que vocês fiquem todos muito bem. Nos vemos na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho